Eu me apaixonei pela coleção A sociedade dá mal à costa Tem mulher que quer Campina Grande que é putaria E a bolsa que não vale nada E a bolsa que não vale nada E a bolsa que não vale nada Eu me apaixonei pela mulher certa que gosta da putaria Minha capina Grande Tem mulher que quer Eu quero cachorrada com você E a bolsa que não vale nada E a bolsa que não vale nada E a bolsa que não vale nada Chega no coração, irmão Passar o botinho do meu 2x2 aqui, velho E a bolsa aí É pressão, é inenção, é inenção Cabelo, tudo bom, tudo bom Alô, João Mar, alô, João Mar, alô, João Mar Segura nos varelos, varelos